A paz do Senhor, meus amados. Irmão Venâncio Xavier, o que o medo tem tirado de ti? A pergunta, na verdade, seria, como vencer o medo? O medo, às vezes, nos livra de entrarmos em enrascadas em problemas desnecessários, porque ele nos faz raciocinar, pensar de uma forma diferente para tentar nos proteger. Como está escrito lá em Gênesis 3.10, que diz assim, Ao ouvir a tua voz, tive medo e me escondi. O homem se relacionava com Deus, mas, ao tomar conhecimento do bem e do mal, ele resolveu esconder-se da presença do Senhor. É algo natural. Essa foi uma das primeiras sensações que o homem sentiu após o início do pecado na Terra, ao consumir o fruto proibido. E ele é tão real, meus amados, que vários ramos das ciências procuram estudar o medo. Acrofobia, aracnofobia, nectofobia, entre outras áreas da fobia, áreas do medo. O medo tornou-se a prisão dos homens. E como lidar com o medo? Aqui na Bíblia, nós temos diversos homens de Deus e mulheres de Deus que enfrentaram o medo. Isaac, Abraão, Jacó, Rebeca, Esther e tantos outros que enfrentaram o medo. Mas enfrentaram da maneira mais sábia. Enfrentaram clamando e pedindo ao Senhor o direcionamento para enfrentar o problema. Na palavra de Deus, nós temos as promessas alentadoras do Senhor dizendo aos seus filhos, não temas. Esse é o recado que o Senhor tem pra você nesse vídeo. É que você não deve temer, porque o Senhor está cuidando de todo o processo. Para vencer o medo, é necessário inicialmente reconhecer o problema. O que te traz medo? O que te provoca medo? O que te paralisa? Segunda dica, busque ao Senhor. Ele irá te fornecer as ferramentas necessárias para que você possa vencer este medo. Através da consagração. Comece a consagrar-se ao Senhor, a pedir a Ele veementemente e com muita fé. Porque nós não vivemos por vistas, vivemos por fé. Não faça isso sozinho, tá? Convoque outras pessoas que junto com você unam sem uma corrente de oração para que esse medo, ele bata em retirada da tua vida, porque o Senhor assim já planejou, já está determinado. É tão somente uma questão de continuar, de persistir e de crer que isso aí já não faz mais parte da sua vida. A cereja do bolo, louve e glorifique a Deus, mesmo sem você perceber nem ver nenhuma perspectiva de vitória. Mas eu garanto a você, se você continuar na fé, persistindo, seguindo essas dicas, esse medo, ele irá sim te propulsionar, impulsionar, na verdade, perdão, irão te impulsionar para uma nova vida, um novo crescimento, remido, lavado e encorajado pelo Santíssimo Espírito de Deus que é com você, que já preparou um ano de 2023 abençoado para a tua vida. Com isso, eu me despeço de todos vocês, agradeço por ficar comigo até o final. Fica na paz, não esquece de comentar e compartilhar, em nome de Jesus.